Bem-vindos ao canal Aquecendo Sua Saúde. Nós estamos animados por ter você aqui. Aqui vamos compartilhar dicas e informações valiosas sobre como manter uma vida saudável e equilibrada. Não importa se você está começando agora ou já tem uma rotina saudável, sempre há espaço para melhorias e aprendizados. Então, se você está pronto para se inspirar e melhorar sua saúde, clique no botão de inscrição agora e não perca nenhum vídeo. Juntos, vamos cuidar da nossa saúde e viver de maneira mais equilibrada. Em 1968, aos 42 anos, a rainha Elizabeth II visitou o Brasil e se apaixonou por uma das frutas. Foi em Recife, no nordeste do país, que a rainha britânica teve o primeiro contato com a pitanga, fruta típica dos trópicos. Segundo relatos, a rainha comeu um lanche e bebeu suco de pitanga. Ela gostou tanto que o então governador de Pernambuco mandou entregar várias caixas de pitanga fresca no Britânia, o Royal Yacht da Marinha Britânica. Legal, não é? A fruta e as folhas são usadas para tratar febre, distúrbios estomacais, pressão alta, obesidade, reumatismo, bronquite e doenças cardíacas. Vasos sanguíneos e para reidratação, em casos de diarreia. Também ajuda a prevenir doenças degenerativas, como doenças cardíacas coronárias, catarata e câncer. A pitanga contém vitaminas que atuam positivamente na saúde e melhoram as defesas do organismo contra micro-organismos e radicais livres. O chá de pitanga é excelente para combater doenças da próstata, além de normalizar a pressão arterial. Isso não é incrível? Aprenda agora a preparar o chá de pitanga. É muito simples, leve um litro de água para ferver. Assim que começar a ferver, acrescente três colheres de sopa de folhas de pitanga, espere um pouco e desligue o fogo. Cubra a tigela e deixe esfriar. Tome ao longo do dia. Se o objetivo for tratar a próstata ou normalizar a pressão arterial e ou os níveis de açúcar no sangue, tome o chá desta forma por 30 dias. Em seguida, execute os testes para avaliar o impacto. Claro, se você quiser mais benefícios, pode comer apenas a fruta. Lembre-se que o chá de pitanga não deve ser consumido em excesso ou por um longo período de tempo, pois pode causar uma perda significativa de potássio. Esta fruta é muito comum em países tropicais. Fora da Flórida, a pitanga pode ser difícil de encontrar nos Estados Unidos. Gostou de saber mais sobre a pitanga? Se você já conhece ela, deixe-me saber nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo. E se você chegou até aqui, escreva se você gosta de pitanga nos comentários. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Aquecendo Sua Saúde. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, clique agora no botão de inscrição para receber mais dicas e informações valiosas sobre saúde e bem-estar. Até a próxima! Te desejo boa saúde! De acesso!